Quem vê a Maria toda fofa e brincalhona, nem imagina o susto que ela passou. A menininha de um ano e três meses ficou presa no banheiro do apartamento. Foi um sufoco. A família inteira estava aqui dentro do quarto, já preparado com a Maria para poder tomar banho. A mãe veio aqui mexer no guarda-roupa e nesse espacinho de tempo extremamente curto foi o suficiente para ela entrar no banheiro e abrir a gaveta. Exatamente. A gente fala que criança é por um segundo, né? E foi exatamente o que aconteceu. No momento em que eu saí, a Maria se fechou dentro do banheiro. Eu fiquei tranquila inicialmente porque a gente sabe que não tem chave no banheiro, na porta do banheiro, mas o que eu não esperava é que ela fosse abrir a gaveta. E aí é que as coisas aconteceram porque ela não fechava, no início começou como uma brincadeira e logo na sequência a gente na tentativa de abrir a porta para colocar a mão, a gaveta acabou ficando travada. A Maria foi ficando nervosa e os pais dela também. Quando eu vi que ela começou a chorar e que ela começou a subir no vaso e simular que ia subir na pia, aí eu desesperei. Aí foi a hora que eu resolvi, tipo assim, a gente não vai resolver sozinha, eu preciso de ajuda. Para resgatar a criança, os bombeiros desceram de rapel do andar de cima e o bombeiro entrou pela janela do banheiro. Foi o jeito mais difícil, só que também o mais seguro para a criança. No primeiro momento nós tentamos fazer a abertura da porta, só que nós percebemos que não era viável, porque poderia causar riscos tanto à criança, poder machucar a criança, e ao patrimônio também. Então a gente partiu para a segunda tentativa, que era através de uma técnica de rapel. Foi ainda a forma menos traumática. Na hora que eu apareci na janela, ela assustou comigo naquele primeiro momento, porque de onde está vindo aquela pessoa? Na janela do banheiro. Mas a partir do momento que eu adentrei, sempre conversando com ela, tentando acalmá-la, e quando eu entrei no banheiro foi muito bom, uma satisfação muito grande, porque ela abriu um sorriso e já ofereceu as mãos, que ela queria sair daquele ambiente, ela sabia que eu estava ali para ajudar. Então foi muito bom, aí já peguei a Maria no colo e consegui fazer a retirada dela. Para evitar esse tipo de situação, ainda mais em tempo de férias, é bom adotar algumas medidas preventivas. Cada cômodo da casa precisa de atenção. E numa casa, a cozinha é campeã no risco de acidentes. Tenente, o que a gente pode fazer para poder reduzir essas chances? Então, Tironi, a maioria dos acidentes só ocorrem na cozinha. Estão relacionados com queimaduras. Então, no fogão, é recomendável que se use, preferencialmente, as chamas na parte traseira do fogão. Seria dessa forma aqui, uma forma ideal de se usar. Agora, se houver a necessidade de usar todas as chamas, que não deixe, não se deixe os cabos voltados para fora do fogão. Os cabos devem ficar voltados para dentro do fogão, evitando, assim, que uma criança tente puxar a panela e o conteúdo daquela panela caia sobre ele. Aqui, para sacadas e janelas, a gente orienta que tenha, então, essa proteção. Pode ser uma forma de tela ou, às vezes, uma grade. A gente sugere também que se evite deixar móveis, como cadeiras, bancos próximos às janelas, porque isso propicia com que a criança suba, tente escalar nessas janelas. E uma outra dica, que não é só para o cômodo da sala, mas para todos os cômodos da casa. É esse aqui, ó. A tomada que precisa estar tampada, né, Tenente? Até porque a gente sabe que criança adora colocar o dedo. Isso. As crianças, a gente sabe que elas têm uma curiosidade muito grande, né? Então, é importante que essas tomadas, elas estejam tampadas, evitando, assim, que a criança introduza algum objeto dentro da tomada e venha a sofrer um choque elétrico. O banheiro é um dos locais onde acontece, também, grande quantidade de acidentes. Aqui, a gente tem o risco de afogamento, onde uma criança pode se afogar no próprio vaso sanitário. Nós temos, ainda, os riscos de ingestão de cosméticos, como xampus, perfumes. No quarto do bebê, a gente tem algumas preocupações relacionadas com asfixia da criança, né? Então, de repente, é interessante ter como essas espumas protetoras do lateral aqui, que não permitem que a criança role para as beiradas e fique presa nas beiradas, né? E o mais importante, se algum acidente acontecer, chame os bombeiros o mais rápido possível. Ligue 193, chame o corpo de bombeiros, não hesite em chamar e, rapidamente, uma equipe vai estar atendendo a ocorrência. Assim, fica mais fácil que as histórias tenham sempre um final feliz. A gente brinca que ela foi a única criança que viu o Papai Noel chegar pela chaminé. Nossa, gratidão é eterna a esses nossos anjos.